Me dá o sequestro, me dá o sequestro Você vai acompanhando agora comigo Ah minha filha, botou exclusivo né Aprendeu, dá trabalho pra fazer Você vai acompanhando os dois que vocês estão vendo ali Canário e Canarinho Pelas primeiras informações Pra Belém é uma espécie que vale a pena ver de novo As imagens estão chegando e estão sendo reproduzidas de lá Uma negociação, eles fizeram A essa altura nós já temos uma hora de negociação São 15 reféns Parece que nós temos crianças dentro da farmácia Abre o áudio Parece que nós temos crianças O Mário Augusto já está na informação Oi Marcelo Deixa eu falar Mário Eu estou com a informação de que tem crianças ali, é isso? Tem sim Marcelo, tem criança aí dentro dessa farmácia São 4 crianças Entre os 15 reféns Você observa o policial Os policiais estão posicionados ali Negociando com os sequestradores Eles estão armados, olha só Um revólver na mão A mulher completamente desesperada E não consegue ter nenhum tipo de reação Porque está sob a mira de um revólver E eles ameaçam a todo tempo, viu Marcelo? Olha aí, você vai vendo Mário Augusto também está em linha Está em linha com Belém E para Belém vale a pena ver de novo Por quê? Porque as imagens vão sendo passadas simultaneamente Você vai vendo São imagens que acabam de me chegar Nós temos nesse momento Para que você possa saber Nós temos quase uma hora de negociação Você vai vendo aí Um dos policiais Ele tem uma proteção balística Os criminosos pedem Os criminosos pedem Que venha parentes Querem coletes à prova de bala E eles querem olhar O repórter do Cidade Alerta Eu sou contra Eu sou contra Não precisa nada disso Nada Os dois Os dois Olha, até o momento Eu tenho esses dois Como nós temos 15 reféns E dentro dos 15 reféns Ou entre os 15 reféns Quatro crianças A impressão que eu tenho Nesse momento É que pode ter Outros criminosos Você vai vendo A parte de trás A parte de trás também Tem policiais militares A informação Que acabam de me passar É exatamente essa Na parte de trás Também Nós teríamos Nós teríamos policiais Por quê? Porque tem uma saída Você vai acompanhando comigo Olha aí Um, dois, três, quatro policiais E o negociador O negociador protegido Olha a senhora lá É que o câmera não me ouve Quer dizer, fecha a imagem Fecha a imagem Mas até porque Se eu ouvir isso Não adiantava nada Por quê? Porque as imagens Estão gravadas E por que elas estão gravadas E estão me chegando agora Por uma razão Não dá pra botar um negócio Desse ao vivo Tão de pé Se de repente Um sujeito desse Dispara a arma O que nós não sabemos Nesse momento É Ó, abre o alto Vai vendo Você vai vendo A idade Dos dois A idade dos dois Nós ainda vamos ter que ter As confirmações A essa altura Mais um policial Que está lá Olhou e disse Ó, já aprendi vocês, hein Resumo Então, enfim É gente que É igual Um hotel Rotatividade Dentro da cadeia Você vai vendo Ó, abre o alto Olha Olha o estado Daquela senhora Agora A preocupação Quer dizer A preocupação Evidentemente É com todos os Quinze reféns Só que são onze adultos E quatro crianças Eu não sei Se nós já temos A idade das crianças Mário Augusto A gente sabe A idade das crianças? Ainda não Marcelo Não chegou pra gente Essa informação Um detalhe Um detalhe que me chamou A atenção Nessa imagem Marcelo Que a mulher A refém Que está sob a mira Do revólver Ela está chorando bastante E o segundo refém Tentou acalmá-la Passou a mão no braço dela Tentou acalmá-la Tem um pouco de calma O que é muito difícil Quase impossível Numa situação Como essa Você imagina Mário Nesse momento Nesse momento Você só tem Uma noção Dos caras Que nós não sabemos Se eles estão Drogados ou não Não é? Nós não sabemos Se eles estão Drogados Olha lá Ele falando Normalmente Olha a refém Realmente Normalmente Os caras saem Precisar a ação Todos drogados Você vai acompanhando Eu peço Que por favor Mexa um pouco Com a câmera Olha Luciano A mulher está desesperada Olha lá Olha lá Tem alguém falando No nosso áudio Está para chegar O parente Eles pediram Parente Colete A prova De bala E eles querem Sair Eles querem Sair Mário Augusto Eles querem Sair sim Marcelo Exigiram Coletes A prova De bala Exigiram Também A presença Da equipe De uma Emissora De TV No local A polícia Está negociando Com os sequestradores E a preocupação Deles é com os reféns Olha só Eles vão entrar Eles vão entrar Marcelo Vai vai Você vai vendo Vai chegando o momento Já tem quase Já tem quase uma hora Agora sim Vai chegando o momento Do final Do sequestro Repara O negociador Já começa a ficar Sem a proteção Repara que ele já não tem mais O protetor Balístico Que é esse negócio Grande aí Feito um escudo Correto Correto Ele já não tem Ele já está negociando Olho no olho Olha lá Ele já tem o corpo O corpo dentro da farmácia Ele já tem o corpo dentro da farmácia Ele vai chegando Ele vai chegando Você está escutando Você está escutando Na verdade O avô Nós estamos Nós estamos nos momentos finais Já está tudo acertado Já está tudo acertado Eles vão se entregar Acaba de me informar Que esse é o momento Esse é o momento Lá vai ele Luciano te acorda Luciano Luciano te acorda Luciano Te acorda Você vai acordar Acorda Luciano Tá bom Vamos lá Encosta É a hora Já Repara Já se posicionou Os homens vão saindo Saiu a refém Olha aí Saiu uma refém Você vai vendo A primeira refém Vai saindo Vamos Vamos entrar com a câmera Se der A hora que der Vamos embora meu filho Olha lá Já chegou um parente Já vamos jogar lá Vai pra dentro Pra dentro a câmera Marca uma refém Agora Mais uma refém Vira a câmera Te acorda Luciano Vai vendo você Vai vendo saindo Eu pegava esses dois E sou o PM Mas eu dava uma Coça arrumada Nos dois Mais arrumada Cadê as crianças Ainda não vi as crianças Eles começam a soltar Os refém Olha aí Uma das senhoras Saindo Vai vendo Já vai encontrando Olha lá A amiga dela Do pancadão Do Pará Continua Mas a refém Continua Eles estão soltando Mas não se entregaram Ainda Totalmente Você vai vendo Comigo Vai vendo Já chegou a reportagem Olha ela saiu Ela saiu Coloca a matéria no ar Olha toda a rua Já foi fechada Interditada Pela polícia militar Que rapidamente Cercou A farmácia E é justamente O que eles estão fazendo É uma negociação Com os bandidos Que estão dentro Do estabelecimento Tudo tranquilo Vamos chegar teu avô Aí o senhor Vem até mim Aqui Deixar a arma no chão Vem com a mão na cabeça Tudo em certo Todo o prédio Onde funciona A farmácia Está cercado Por viaturas da PM Esta mulher Liberada pelos criminosos Ela está em estado De choque Como foi a situação lá dentro Difícil, né Nunca passou por isso Essa é uma das reféns Ela está passando muito mal Não consegue nem falar Então Ela está sendo levada Pelos policiais militares Bastante nervosa Abraça os parentes Não demora muito Para alguns funcionários Serem liberados Também Entre as exigências Dos bandidos Está a presença Da imprensa A pedido deles A polícia Precisou levar O repórter cinematográfico Da Record Até a porta da farmácia Veja que os dois assaltantes Estão armados E se protegem Atrás das vítimas Após a entrega Dos coletes A prova de bala Mais uma vítima É liberada A mulher É levada Por um policial Até o outro lado Da rua Onde recebe Os abraços Dos familiares Quase uma hora depois Mais vítimas São liberadas E os bandidos Resolvem se entregar Um dos bandidos Está se aproximando Com os reféns O outro vem logo atrás Eles vão entregar A arma agora Vão diretamente Para as viaturas Já que toda essa região Está cercada Por vários curiosos Que estão acompanhando As negociações Há quase uma hora O policial pede Para que o bandido Jogue a arma no chão Libera o refém E se entregue Sem nenhum tipo De alteração Para que tudo ocorra bem Os parentes Já estão aqui Esperando esse momento Desfecho De mais um assalto Com o refém Os dois homens Acabam de se render Já entregaram a arma E agora Estão passando Por uma revista Estão passando Por uma revista Dos policiais militares Daqui a gente acompanha O primeiro refém Está sendo liberado Já é o penúltimo refém E o outro refém Também está saindo Os bandidos se entregaram Estão com os coletes A prova de bala Colocados pelos policiais militares Eles vão ser colocados Dentro da viatura Estão passando Por uma revista Os dois homens Final de mais um assalto Com o refém Envolvendo policiais De várias áreas Inclusive os policiais da Rotam E também os policiais da COI O que vocês queriam fazer aí Epa, não tenho nada a falar Vocês só queriam assaltar mesmo? É Você tem passagem pela polícia? Não, nunca tive não O que vocês só queriam aí? Só o dinheiro? É Quem era a arma? Era a minha Vocês fizeram outro assalto antes? Não Tem nada a falar Não, não tem nada a falar Não, não tem nada a falar Não tem Tirou, tirou Morreu Delegacia, vai Vai, vai Sabe como foi que aconteceu? Eles vieram justamente para fazer o assalto aqui Ou eles já vieram de outro assalto? Não Eles entraram para fazer o assalto Acabaram trombando com as guarnições A informe inicial foi esse E graças a Deus conseguimos rever a situação Policiais fizeram uma revista minuciosa no prédio E encontraram mais funcionários que estavam escondidos em uma sala no andar superior da farmácia Arthur Canuto, de 21 anos, e Douglas Ferreira, de 18 Foram levados para esta central de flagrantes da Polícia Civil no centro de Belém A dupla, que já tem passagem pela polícia, usou este revólver calibre 38 no crime Ambos vão responder, vão ser indiciados por assalto qualificado Com uso de arma, violência, constrangimento, utilização de refém